Oi, sou eu de novo, enganei vocês, mas vocês acharam que era outra pessoa. Galera, sejam todos bem-vindos. Então, pra começar esse vídeo logo, eu quero apresentar pra vocês um jogo que saiu recentemente no TapTap, chama Myths Gods of Asgard, que é um jogo que se parecia muito com o jogo Hades, que saiu pra Nintendo Switch e agora vai lançar algumas versões pra Xbox, se não me engano. Então, esse jogo aqui lembra muito esse jogo Hades, só que passando-se na mitologia nórdica. Então, eu gostaria de trazer pra vocês e ver se esse jogo realmente é algo legal ou é só mais uma cópiazinha mal feita de algum jogo famoso. Bem, vamos começar aqui. E cara, olha só esse cenário. Ragnarok, está vindo, meu filho Thor. Ô Deus. É, os deuses, os humanos, os elfos, todos irão perecer. Aí, vem um Thor boladão ali. Cabeludo, brabo. E bora. Olha, cara. Cara? É? Os caras não brincarem em serviço, não. Fizeram algo bonitão, velho. E aí, temos os ataques aqui. Cara, velho, os caras fizeram todas as animações de ataque, velho. Que maneiro, velho. Não, não, não. Esse jogo está merecendo o seu like, merecendo a sua inscrição no meu canal. Se não, eu não vou deixar o link na descrição, hein. É, se vocês querem link para baixar esse joguinho, é bom vocês se inscreverem aí. E olha só, o jogo está muito, muito bem feito. É gratuito, está no TapTap. Vocês podem baixar aí. Só que está na versão Try Now. Provavelmente seja uma beta ainda. E cara, isso daqui é muito jogo Hades. É muito jogo Hades, muito, muito mesmo. Tá, temos ataques especiais, ó. E deu uma quedinha de FPS ali, brabíssima, que eu vi. Bom, esses ataques especiais aqui é muito legal. Ô, louco, aquele é uma armadilha. É um trap! Posso tacar meu martelão? Tomou me olhar na testa. Eita, quase que eu morri. Temos aqui um dash. Então, mecanicamente, ele é muito similar ao Hades. Vamos ver aqui as settings. Continue challenge. Don't lock. Beleza. Temos que continuar, então, o tutorial para a gente desbloquear. Não sei como que vai ser. Se vai ter microtransações ou algo do tipo. Espero de coração que não, que seja um jogo premium. Premium! Para a gente jogar do início ao fim. Então, a gente pode pegar algumas habilidades. Podemos habilidades passivas. Eu peguei uma passiva aqui sem querer. É, você pode pegar poderes divinos. Beleza. Então, é mesmo no sistema do Hades. Você vai passando pelas salas, adquirindo habilidades novas. E aí, essas habilidades vão lhe dar poderes mais fortes. E vocês continuam avançando. Mas só que eu não sei o objetivo ainda desse jogo. Hades, o seu objetivo é sair do inferno. Do tinhoso, do cramunhão. Bora. Cara. Tá muito, muito bem feito. Caramba, velho. Pagaria, pagaria. É fácil, fácil. 50 contas nesse jogo. Até mais, velho. Compraria de boenas. Esse jogo aqui não vale ser um jogo premium. Por favor. E galera, o que vocês estão achando desse jogo? Vocês acharam que tá bonitão? Como eu tô achando, cara? Eu não sei como vai ficar no vídeo. É difícil eu falar, porque no vídeo... Eita, quase que eu morro. No vídeo, provavelmente, vai ficar com uma qualidade um pouquinho inferior à qual eu estou vendo no meu celular, né? Por conta do bitrate e esse tipo de compressão de dados. Beleza. Vamos aqui na fonte. Ela recuperou um pouquinho da nossa vida. E, cara, tá muito, muito bem feitinho esse jogo. Vocês acham que ele deveria ser um jogo freemium, né? Com microtransações? Porque cá entre nós, eles não vão lançar esse jogo de graça. Eu acho que não, né? Tá, Calilomionir na testa. Acho que vou matar primeiro o Summoner ali. Pronto. Aí, matou nada. Calilomionir! Vai, Thor! Tá, vamos avançar aqui. Vamos ver se ele tem alguma coisa pra gente fazer no cenário. Tem algum inimigo especial. Olha, eles fizeram armadilhas. Cara, vocês sabem, né? Quando o jogo é bem feito assim, a gente tem que falar. Porque a plataforma mobile é difícil a gente ver uns joguinhos tão bonitinhos assim, né? Tá, podemos pegar equipamentos mágicos. Que caem do inimigo, ó. Gear Free Fall. Será que vai ter compra embutida? Não faz isso comigo. Não, jogo! Por favor! Nunca pedi nada pra vocês, joguinho. É, desenvolvedores. Não colocam compras embutidas, não. Faz um jogo premium. Do começo ao fim. A gente paga, compra ele, joga e zera. Eu acho que tá, assim, parecido até demais com o Hades, né? Eu digo na questão estética do jogo, né? Não só na gameplay. Esteticamente falando, ele tá muito cópia do Hades, velho. Acho que era pra gente morrer aqui. Mas eu não tô morrendo não, hein? Beleza, vamos avançar aqui. Será que tem pra gente fazer alguma coisa? Não. Quero ver se tem alguma cura, alguma coisa aqui, velho. Eu tô morrendo. Eu quero morrer! Vai tomar aí na cabeça, inimigão. Tá, cai o meu milionaire. Ah, eu acho que eu vou morrer. Vai dar, não? Que não vai dar o quê? Ah, não deu, não. Morrer. Bem, eu acho que o objetivo do jogo realmente é esse, da primeira vez, morrer, né? Porque o Hades é bem assim. Então agora a gente vai voltar e provavelmente vai contar, ó, exatamente isso. Como que a gente precisa fazer. Ai, meu coração doeu. Ah, velho. A gente vai ter que rezar para os deuses aqui. E vamos ver o que a gente vai ganhar. Ganhar itens. Talvez heróis diferentes. Vamos ver. Vamos abrir todas as caixas. Vale elemental. Glutone, glutone. Muito bem raro. A deusa da Harvest é a colheita. Deus da Luz Odin. Glow Spear. Beleza, vamos voltar aqui. Ganhamos algumas coisas. E bem, esse será um jogo freemium. É, galera. Gente, deu ruim para a gente aqui, hein? Deu ruim para caramba. Poderia ter sido um jogo totalmente pago. Bonitão. Lindo e maravilhoso. Mas, ele vai ter todo um sistema, ó, de passe premium. Ainda não dá para beberar. Não dá para comprar moedas. Beleza. Dane Rewards. Opa! Cinco mil aqui de negocinho. Temos quests para fazer. É, já era de se esperar, né? Que se fosse um jogo que não iria se sustentar só como premium. Está valendo. Vamos ver, então, continuar se o jogo é realmente bom. Vamos ver. Settings. Frame Rate. Vou colocar no High. Account. Language. Só tem em inglês. E chinês. Ou qualquer idioma que eu seja. Que seja oriental ali. Que eu não sei qual idioma certo que é aquele. Temos uma Hero Crasher. Temos aqui. Divino Card. Magic Divino Card. A gente pode ir no Shopping também, né? Gears, Cards, Genstones. E a gente pode... Onde que era? Divino Card. Owner. Onde a gente tinha ido mesmo? Que era a parte de... Ah, Prior. Vamos dar um Prior aqui. Vamos pegar mais 10 itens. Vamos ver que a gente ganha. A gente ganha alguma coisa legal. Abre tudo de uma vez. Ui. Ganhamos ali uma espécie. E ganhamos de novo a mesma carta. Ah! Merda, hein? Vamos aqui nas nossas cartas divinas. Avançado. Evoluir tudo. Vamos confirmar um Upgrade aqui. Não sei o que eu estou fazendo. Vou colocar essa carta aqui, hein? Vou colocar ela. Aqui não podemos colocar mais nenhuma. Triste. Essa daqui não temos nenhum outro artefato. Só temos este. E vamos para a batalha. Doutor, nível 1. Então, já vemos que ele será um jogo que vai se pagar pelo sistema freemium. Resta a gente saber se será um freemium muito agressivo. Ou se vai ser um freemium bem gostosinho. Que dê para a gente comprar e pagar. Sem precisar de ficar gastando toneladas de dinheiro desnecessariamente. Vamos continuar. E galera, vocês se desanimaram de ver que o jogo é freemium? Eu dei uma leve desanimada. Mas estou um pouquinho confiante a respeito de a gente poder zerar pelo menos o jogo. Conhecer a história dele e tudo. Sem precisar de gastar tanto assim. Aliás, o ideal seria sem precisar de gastar nada, né? Não dinheiro real, dinheiro físico. Vamos comprar aqui alguma habilidade. Temos uma habilidade para o dash. Aumento do ataque powerful ou do nosso special attack. Vamos aumentar esse special attack aqui então. Vamos mudar ele. Qual que é o special attack? Esse aqui? Ou é este? Acho que é o de cima. E bem, vamos então só encerrar essa última missão aqui. Só para a gente conhecer mesmo esse jogo, né? O ideal seria a gente jogar ali bastante para ver se vai chegar o momento que ele vai ser agressivo no sistema freemium dele. Mas olha só, velho. Ele é muito, muito o estilo do Hades. Toda essa questão de passar salas sem tomar muito dano para evitar morrer. É algo roguelike. Ó, tem caminhos a gente escolher, ó. A gente pode escolher o caminho que a gente quer ir. Muito, muito igual a Hades. Caiu um item ali atrás. Vamos pegá-lo. E podemos avançar ou ir para outra parte. Vamos aqui então para o lado de cá. Caramba, velho. Que joguinho legal. Ai, 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 ai. Quem sabe, né? Um dia eles lançam Hades para a nossa plataforma mobile. Ele saiu para a Switch. Não sei por que não lançaram para o nosso mobilezinho aqui. É ruim, galera. Porque geralmente o jogo quando é muito legal ele sai para mobile, ele sai só para Android. Olha, só para iOS. Ai, dá uma tristeza. É difícil lançar um jogo que seja muito, muito bom, simultâneo para o Android e iOS. Eles lançam o primeiro lá para o iOS e depois de um tempo a gente ganha uma versão recalchutada do jogo. Por exemplo, Thronebreaker, que é o jogo que eu fiz vídeo aí no canal, se vocês quiserem dar uma olhada. Baseado na Lorde The Witcher. Nossa, mãe, o bicho ali apelou comigo agora, poxa. Então, eu acho que a gente vai precisar ficar forte para matar esse bichão aqui. Eu acho que a gente não está aguentando não, hein. Agora que a gente gastou uma grana, hein. Opa, bichão. Ah, morremos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que o vídeo tenha sido agradável a vocês. Espero que vocês também tenham tido a mesma decepção que eu tive com esse joguinho. É, né. A gente não pode esperar tudo de melhor sempre. Algumas vezes a gente vai se lascar e vai se lascar dobrado porque o jogo vai ser bom pra caramba. E ele vai nos decepcionar um pouquinho no final. Mas é isso. Um grande abraço para todo mundo. Tudo de bom para vocês. Vejo vocês num próximo vídeo. Valeu a todos e... Fui!